meu deus cara, o que é isso? é doido? eu clico em 1 eu clico em 1 vamo ae doidinho, venda raio pra todo mundo e ganha a partida vai se ferrar todo mundo ai clipe essa porra ai desgrama voca o cajota muito duro aqui ta muito grande cara, peguei um ai dai foi o jogo já teve que ser ponte, peguei 3 minutos eu peguei 2 minutos e acabou a partida, partida ruim foi na água vamo a doidinho vamo ai marquei vamo ai vou assar ajuda um de vida é um de vida gunta a localidade assar as always isso aqui é um bot pode tirar no bot, vai matar nós. Isso aqui é bot. O bot tá de sniper, Lander? eu peguei cinco quilos, olha as que roubaram, é, peguei oito também, porra, te roubaram os quatro quilos aí, faz cinco, tem que ver essa barriga aí, as que eu aí, mano, só espregar ruim, porra, então tem pouco que eu não jogo por ti, mas vamos te falar, nada muda, né, os caras te telando, os caras te, até que os meninos aí chavosos não fazem isso não, não, os meninos não roubam telas não, os caras roubando o quilos, até que eu perdi umas quatro quilos, eu perdi, É, sarado, que nem vou ficar te roubando o cheio, é, o cheio é, o ceio é, E aí